O nosso carisma é totus tus e exurpe Maria, ser todo de Jesus por meio de Maria. E como nós fazemos isso? Através da santificação do clero, da restauração das famílias e através da salvação da juventude. No Instituto Feminino, a nossa casa tem que ser como a casa de Betânia, um lugar de descanso para cada sacerdote. Nós temos como missão ser a figura da Virgem Maria, a mãe de Jesus, aquela que cuidou dele. Nós temos como missão também santificar o clero através da nossa oração, através da nossa feminilidade, através da nossa docilidade para cada sacerdote. Na restauração das famílias, nós priorizamos o valor que a família tem no meio da sociedade. Primeiramente, sendo exemplo, vivendo a nossa família religiosa, vivendo a nossa vida religiosa, para ser um sinal para as demais famílias que estão no meio do mundo. Nosso trabalho como jovem se dá através dos nossos retiros, dos nossos grupos de oração, das nossas chiquinas, do nosso trabalho com a internet, buscando alcançar o jovem também. Nós também tentamos ser um modelo de juventude para cada jovem. E nós, como irmãs da fraternidade, convidamos você, menina, que tem esse desejo no coração, esse chamado de ser esposa de Cristo, a entrar em contato conosco e entregar verdadeiramente seu sim a Deus, a sua vida inteira, por esta obra. Obrigado. . 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 Amém.